Está todo mundo feliz? Nós temos muitas razões para estarmos felizes, certo? É a última semana de aula, véspera de férias, a escola está linda para a nossa festa junina de sexta-feira, e a turma do terceiro ano A vai apresentar para vocês hoje um tema bem bacana. Nós vamos falar hoje sobre o dia do amigo. Quem tem amigos? Todo mundo tem e todo mundo gosta. Não dá para viver sem amizades. Agora deixa eu contar para vocês uma curiosidade sobre essa data. O dia do amigo, ele nasceu lá na Argentina, um pouquinho longe daqui. Não é terceiro ano A? Nasceu lá na Argentina, e foi a partir daí que ela foi, essa data foi estendida para outras partes do mundo. Essa data nasceu quando o homem foi para a Lua. E aí, um filósofo argentino, Henrique Ernesto, ele se inspirou na chegada do homem à Lua, e ele falou assim, gente, essa data é importante demais. Faz a gente pensar que a gente sempre tem a oportunidade de fazer amigos em qualquer parte do universo, ainda que seja na Lua. E aí, no dia 20 de julho de 1969, ele criou, então, o dia do amigo. Essa iniciativa deu certo, e aí, quando foi em 1970, essa data também foi abraçada pelo Uruguai, e aí, depois foi para o México, foi para o Peru, e em 1990, essa data chegou para nós aqui no Brasil. E aí, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela determinou para a gente, a comemoração do dia do amigo, no dia 30 de julho. Então, nós estamos aí, vamos ter aí duas semanas de férias, e no final, na última semana de julho, no dia 30, quando a gente estiver voltando das aulas, para as aulas, vai ser, então, a data do amigo. Mas venhamos e convenhamos, dia do amigo é todo dia, sim ou não? Sim! E aí, pensando nessa ideia, a ONU instituiu, em uma Assembleia Geral, em 2011, com o intuito de que haja a amizade entre os povos, entre as culturas, e os indivíduos possam trabalhar para que tenha paz. Quando você tem amigos, você tem paz. Ainda que você não concorde com o seu amigo em tudo, mas é possível ter paz. E pensando nisso, eu vou trazer para vocês agora uma poesia do Braulio Bessa, que ele fala o valor, o preço de um amigo. É justo quando um espinho perfura seu coração, que você se aperreia por um amigo e um irmão, um conhecido, um parente, que sinta o que você sente e lhe estenda a mão. O mundo gira e tritura, feito um perverso moinho, cava buraco, põe pedra no meio do seu caminho. E nessa dura jornada, tem muita pedra pesada, que não se tira sozinho. Avalie só o peso da pedra da solidão, da derrota, da tristeza, da dor, da decepção, de tantas pedras que a gente vai enfrentar pela frente, quer queira, quer não. Não adianta desviar, deixando a pedra pra trás, se lembre que o mundo gira num movimento voraz e lhe obriga a voltar pra dessa vez enfrentar o que lhe tirou a paz. E é aí, nesse momento, confuso, fraco, cansado, que em vez de olhar pra frente, o cabra olha pro lado e o medo se faz ausente de com a gente, mesmo tudo dando errado. Tem gente que lhe diz tudo que você precisa ouvir, sem sequer abrir a boca, fazendo você sentir que por mais que seja duro, que o caminho seja escuro, a gente tem que seguir. Tem gente que lhe entende, às vezes sem concordar, que aceita os seus defeitos, sem precisar lhe mudar. E mesmo que você erre, esse alguém vai lhe ajudar. gente precisa de gente pra sentir cumplicidade. Sentir amor e confiança, segurança e lealdade. Por isso, nesse caminho, quem quer que caminhe sozinho, não é forte de verdade. que o amor seja presente, que sempre lhe fortaleça, que a vida lhe dê amigos, e que você sempre agradeça. Que a cada sofrimento, esse belo sentimento, nasça, cresça e permaneça. Quanto vale um amigo? Amizade não se compra, não se vende na prateleira, não tem promoção de amigos, nem no shopping, e nem na feira. E ele termina dizendo, que um amigo é um presente, de graça, mas faz a gente, ser rico, pra vida inteira. Do Braulo Bessa. Assisti a apresentação das crianças, com uma história linda, que se chama, A Primavera da Lagarta. Grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da bananeira. Dona Formiga convocou a reunião. Isso não pode continuar. Não pode não, apoiava o camaleão. Era um desaforo, a formiga gritava. É um desaforo. É mesmo, o camaleão concordava. A joaninha, que vinha chegando naquele instante, perguntava. Comi desaforo, hein? É um desaforo, o que a lagarta faz? Comi tudo que é folha, reclamava o louvo a Deus. Não há comida que chegue. A lagartixa não concordava. Por isso não, que as senhoras formigas, também comem. É isso mesmo, apoiou o camaleão, que vivia mudando de opinião. É muito diferente. Depois a lagarta é uma grande preguiçosa. Vive lagarteando por aí. Vai ver que a lagartixa é parente da lagarta, disse o camaleão, que já tinha mudado de opinião. Parente não, falou a lagartixa. É só uma coincidência de nome. Então não se meta. Abaixa a lagarta, disse o gafanhoto. Vamos acabar com ela. Vamos sim, gritou a libélula. Ela é muito feia. O senhor Caracol ainda quis fazer um discurso. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e para a felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o conselheiro furtado, quero deixar consignado que está tudo errado. Mas como o Caracol era muito enrolado, ninguém prestava atenção no coitado. Já estavam todos se preparando para caçar a lagarta. Abaixa a feiura, gritava a aranha, como se ela fosse muito bonita. Morra com milona, exclamava o louvo a Deus, como se ele não fosse com milão também. Vamos acabar com a preguiçosa, berrava a cigarra, esquecendo sua fama de boa vida. E lá se foram eles, cantando e marchando. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão. Feijão com o prato, um, dois, feijão com o arroz, três, quatro, feijão no prato, um, dois, feijão com o arroz, três, quatro, feijão no prato, um, dois, feijão com o arroz, três, quatro, feijão no prato. Mas a primavera havia chegado. Por toda a parte havia flores na floresta, até aparecia a festa. Os passarinhos cantavam e as borboletas, quantas borboletas de todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta. Um, dois, um, dois, feijão com o arroz, e perguntavam as borboletas que passavam. Vocês viram a lagarta que morava na moreira? Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa! As borboletas riam, riam, iam passando e nem respondiam. Até que veio chegando uma linda borboleta. Estão procurando a lagarta da moreira? Estamos sim! Aquela horrorosa, comilona! E a borboleta bateu as asas e falou. Pois sou eu! Não é possível! Não pode ser verdade! Você é linda! É possível! E a borboleta sorrindo explicou. Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É só esperar pela primavera. Não é possível! Só acredito vendo! Venha ver! Isso acontece com todas as lagartas. Eu tenho uma irmã que está acabando de virar borboleta. E todos correram para ver. E ficaram quietinhos espiando. E a lagarta foi se transformando, foi se transformando. Até que de dentro do casulo nasceu uma borboleta. Os inimigos da lagarta ficaram admirados. É um milagre! Bem que eu falei desse camaleão que já tinha mudado de opinião. E a borboleta falou. É preciso ter paciência com as lagartas. Se quisermos conhecer as borboletas. Vamos nos amar, vamos respeitar, olhar o melhor de cada um. Eu sou seu irmão, sou seu irmão. Eu me coloco em seu lugar. Já falaram muitas coisas sobre mim. Apelidos me jogaram lá no chão. Mas esqueceram que eu sou um escolhido, sou amado. E a verdade é que eu não sou perfeito, não. Mas Deus me ama de um jeito especial. Eu não quero esse bullying para mim, nem pra ninguém. Vamos nos amar, vamos respeitar, olhar o melhor de cada um. Eu sou seu irmão, eu me coloco em seu lugar. Vamos nos amar, vamos respeitar, olhar o melhor de cada um. Eu sou seu irmão, eu me coloco em seu lugar. Eu sou seu irmão, eu me coloco em seu lugar. Vou fazer amigos sem ter preconceitos, vou parar de olhar nos outros os defeitos. Vou amar a todos com o amor de Cristo Jesus. Vamos nos amar, vamos respeitar, olhar o melhor de cada um. Eu sou seu irmão, eu me coloco em seu lugar. Vamos nos amar, vamos respeitar, olhar o melhor de cada um. Eu sou seu irmão, eu me coloco em seu lugar. Vamos nos amar, vamos respeitar, olhar o melhor de cada um. Eu sou seu irmão, eu me coloco em seu lugar. Vamos nos amar, vamos respeitar, olhar o melhor de cada um. Eu sou seu irmão, eu me coloco em seu lugar. Vamos nos amar, vamos respeitar, olhar o melhor de cada um. Vamos nos amar. Amor, nós vamos nos amar, vamos nos amar. Vamos nos amar, vamos", bagulho. Eu vou te amar, olhe o melhor de cada um. Valorize o seu amigo, valorize as suas amizades. A Bíblia diz que quem tem um amigo tem um tesouro. Amizade é muito valiosa. Se for uma amizade que vai te ajudar a melhorar cada dia, que vai te incentivar, que vai te ajudar a crescer. Então fica assim o nosso recado do terceiro ano A Muito obrigada a todos que vieram nos prestigiar Os pais também E até a próxima vez